Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e dessa vez trago a vocês aí o 1 gameplay do 60TP, o novo tier 10 polonês, esse monstro com canhão de 152.4mm e 750 de alfa. E conforme vocês perceberam aí, não é nada difícil causar incêndio com ele ou também você conseguir causar amorhack. Acredito eu que o 60TP junto com esse conjunto aí de torre, depressão e alfa, esse tanque se torna aí um monstro pra você tá jogando aí nas aleatórias ou talvez você também tá jogando no competitivo. Eu devo confessar que foi um pouco difícil de escolher aí uma partida bacana pra tá separando pra vocês, no caso foram diversos os jogos bacanas que eu joguei com o 60TP, mas só consegui um Ace até agora e foi até na minha sétima partida e eu até cheguei a postar na página. Partidinha aqui, tier 10, melhor panorama possível, tô como top tier, não tem artilharia jogando em Westfield. Ou seja, vou conseguir utilizar muito bem o Hold Down e olha só, esse snapshot que vocês viram acertando agora, não confie muito nele. O 60TP, se você for comparar o E100 ao VKzão, que tem esse 750 de alfa, com certeza ele é o pior dos que possuem aí a dispersão em movimento. Apesar dele ter aí uma boa dispersão de 0.36, dois pontos melhor do que o VKzão e o E100, ainda assim, esse tanque a curta distância, curta e média distância, ele vai ser excelente. Você vê, a gente errou esse tirinho na T28 e ficou aguardando, é lógico, o próximo Reload. Meu Reload tá em torno de 15.4 segundos, olha só, o T10 deu mole, tomou uma na torre, podia ter tomado uma Mohawk ali, mas não foi dessa vez. E eu vou seguindo aqui, tranquilo, tem bastante inimigo aí, então é só preservar o HP e tá utilizando essa torre maravilhosa e essa depressão. Agora, parece aí, 257, topo da torre, aí você consegue dar overmet fácil, fácil, se eu não me engano, são 30 ou 32 milímetros, agora eu não me recordo. E, realmente, quem tá me preocupando aí, é o Vitor, que tá aí com esse AMX dele, por sinal, o filho da mãe pegou a terceira marca, falou que foi uma das terceiras marcas mais difíceis que ele conseguiu e eu até agora não consegui pegar a minha do Tier 9. Bom, voltando aqui pro game, tenho gostado muito de jogar com 60TP, eu não acho que ele vai ter aí sua limitação, o Reload dele, por ser um Reload demorado, você tem que tomar muito cuidado pra você não ser iolado, porque se você for iolado, você não vai ter DPM, então, fica complicado, mas enquanto você tá com o tiro carregado, a grande verdade é que ninguém quer tomar um tiro desse cara. Titio tá utilizando aqui muita munição hit, não precisava estar utilizando tanta munição hit, você vê aí, agora só sobrou um T10, e ainda assim, eu permaneço na munição hit, sem desperdício de crédito, enfim, consigo ainda causar meu damage, que é o que realmente interessa pra mim aqui nessa partida. Tomei um tiro da STRV, não quis ir muito pra frente, tomei esse tiro do T10, você vê aí que o tanque de lado não vai ser problema pra você furar ele, e é lógico, não vou querer botar a cara ali de novo pra estar tomando o tiro daquela STRV. Vai ter aí o T10 e a T28, além do mais tem o que? Tem uma Jagdtiger e uma T95 lá atrás, que é quem eu realmente tenho que tomar cuidado. Jagdtiger já me mandou aí 434 de damage, então tem que ter um bom DPM, então tem que tá tomando cuidado. E olha só, burrou, terminou indo pra garagem mais cedo, arrisco esse tiro na T95, você já vai começar a perceber aí, que a dispersão desse tanque à distância não vai ser uma dispersão tão bacana assim. Ainda que, utilizando aqui, eu tô utilizando o Brothers Inermes, tô utilizando o estabilizador vertical, tô utilizando bastante coisa, a mira consegue fechar, até que bacana, mas a dispersão final do tanque não fica aí tão bacana pra você tá efetuando um disparo à longa distância. Conforme eu falei, nesse tanque você vai conseguir jogar a média e a curta distância. Eu até meio que desisto de ficar atirando ali na T95 e na Jade, eu só fico mesmo olhando pro reload delas, pra ver se elas desceram ali, pra eu poder botar a cara e atirar de novo. Você vê aí, no T95 errou esse disparo, eu dei sorte, mas poderia ter sido pior. Mas, voltando, falar do tanque, poxa, é uma linha. Conforme eu falei, eu joguei no tier 7, eu joguei o tier 9 e agora o tier 10. O tier 10 é simplesmente fantástico, você conseguir dar essa pancada toda, mas é o que eu volto a dizer, você tem algumas limitações. A sua velocidade é uma limitação, a falta de DPM é outra limitação, e a dispersão à longa distância não vai te ajudar muita coisa. É lógico, de vez em quando a RNG abençoa, ajuda, mas você vê aí. O tier 10 agora vai até dar uma acelerada no vídeo aqui. Por quê? Porque eu efetuei 3 disparos seguidos nessa Jade Tiger, ela basicamente ali naquela posição, e eu terminei perdendo os 3 disparos. Então, fica ligado nisso aí, você vai precisar do quê? De uma curta ou média distância, para você poder obter resultado com esse tanque. Isso aí é lógico, se resume ao quê? Para você botar a cara para levar tiro. E a 7 passou aí, quase de vida cheia, tomou 834 na força, vida cheia não, perdão, meia vida. Tomou 834, fica com bem pouquinho, terminou sendo finalizado, deve estar arrependido até agora de ter feito isso. E a partidinha, mais ou menos, ela vai encerrando por aqui, vamos dizer assim. Eu não consigo mais dar um damage nessas duas TDs que estão enfiadas aí. Eu não posso dar minha cara, porque tomar um combo, T95 mais essa Jade, e fora a STRV, que eu não sei mais onde ela está. Então, seria muito bacana, nem um pouco inteligente, estar fazendo isso daí. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês, hoje eu tive um problema no meu microfone, não sei o que foi que houve. Então, se o áudio não tiver aí, com a mesma qualidade de sempre, Titi, eu pede desculpas, mas... Vou procurar corrigir aí, nos próximos vídeos. Se Deus quiser, vai ser só uma besteirinha, para não precisar de estar perdendo tempo com isso. O Rainy aparece ali, não tenho muito medo, vou aqui para o canto do mapa, tentando me esquivar aí. A STRV apareceu lá embaixo, mas ainda assim, a T95 é um problema. Olha só quem aparece aí, metralhadora de poxa, a costa, e roubou a T95. Safarro ficou lá atrás, e na hora que precisou, ele foi, avançou, e marcou a desgratada antes de um. Consegui acertar essa STRV, e essa partidinha vai chegando aqui. O link da tela de score fica nos comentários do vídeo, espero que vocês tenham curtido, se curtiram, não esqueça de deixar seu like no final. Um abraço para vocês, e até mais, pessoal.